A prefeita de Itapiranga, Denise Lima, recebeu na sede da TV Bande Amazonas dois certificados de vencedora do prêmio Bande Cidades Excelentes 2024, edição especial Evolução. No pilar Desenvolvimento Social e Ordem Pública e na categoria principal para cidades de 30 mil a 100 mil habitantes. Eu me sinto muito feliz e honrada em receber um prêmio, dois, na verdade, prêmios como estes e eu quero agradecer a Bande. Isso para mim é um reconhecimento e a importância disso para o meu município é mostrar que nós, graças a Deus, enquanto gestores estamos cumprindo com as nossas obrigações e com os nossos deveres enquanto poder público, enquanto gestora pública. Beruri, com pouco mais de 20 mil habitantes, foi a vencedora no pilar Saúde e Bem-Estar, para cidades até 30 mil habitantes. Quem recebeu o certificado foi a assessora jurídica do município, Gabriela Alves. Este prêmio é um testemunho do compromisso que a prefeita Dona Maria tem com a saúde pública e com a promoção do bem-estar. Os investimentos em infraestrutura de saúde, programas de prevenção, iniciativas de promoção de uma vida saudável têm gerado resultados significativos e esse reconhecimento é uma prova disso. O prêmio Bande Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila para premiar as melhores gestões municipais do país.